A Rússia prepara-se para criar um sistema de pagamentos nacional. A informação foi avançada pelo próprio presidente russo em resposta às tentativas internacionais de afetar a economia local. Putin quer reduzir a dependência de empresas ocidentais e diminuir o impacto das sanções dos Estados Unidos e União Europeia. Na sequência destas sanções americanas, a Visa e a Mastercard deixaram de prestar serviço a vários clientes de alguns bancos russos. É uma pena que algumas empresas tenham tomado uma decisão seguindo algumas restrições já conhecidas. Acho que isso vai levá-las a perderem certos segmentos de mercado, um mercado que é muito rentável. Esta decisão não é nossa, nós temos de proteger os nossos interesses e vamos fazê-lo. A situação foi ultrapassada quando a administração Obama acabou por dizer que os bancos não estavam sujeitos às sanções. Na Rússia, a utilização dos cartões de crédito não é expressiva, corresponde a 30 milhões de cartões numa população de 143 milhões de pessoas. Ainda assim, a economia deve ficar abalada. Segundo estimativas de analistas financeiros, a fuga de capitais do país já ascende a 3% do PIB.